E aí galera, beleza? M2 Gamers de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile E pessoal, estou aqui com a nova atualização, o novo update do Call of Duty Mobile A M2, como que você já tem o update se o meu ainda não saiu? Calma pessoal, essa aqui, preste atenção, essa aqui é a versão coreana do Call of Duty Mobile O update já foi lançado lá em breve e também será lançado aqui no Brasil Creio eu que até as 21 horas ou depois de 21 horas, horário de Brasília, 9 da noite O jogo será atualizado na versão global Vou mostrar aqui para vocês o que veio de novo E tem uma coisinha aqui que eu acertei na lata Eu acertei na lata, foi até uma montagem que eu fiz e consegui acertar na lata essa montagem Vou mostrar aqui, primeiro, a nova Season Ainda não saiu, a Season 3 não chegou Essa aqui é a Season antiga O Season Pass, o passe de batalha, será atualizado no dia 19 Outra coisa também, a loja de créditos foi atualizada Beleza? Só que não foi aquela grande atualização não mais A loja de créditos foi atualizada Chegou aqui também a nova classe do Barrel Royale, a Trickster Chegou também a ICR A ICR está aqui E eu acertei o preço da ICR Conforme vocês estão vendo na imagem Eu fiz uma montagem, essa montagem foi eu que fiz Essa montagem rodou o mundo todo Eu postei no Facebook, postei no Twitter O pessoal pegou e compartilhou E eu botei o preço por 3 mil créditos E acertei, galera A ICR ainda com camuflagem Meteoros, olha só Que da hora, mano A ICR, tá? E agora tem uma opçãozinha aqui bacana que não tinha Que você tem como ver aqui, ó A arma sem nada, tá? Sem nenhuma informação Aí você pode ver ela aqui, ó Podia ter que mudar o zoom, né? Mas não tem como dar zoom Depois eles devem liberar essa questão de dar zoom Cara, que da hora, tá? Tem aqui a ICR, tá? Então vou até comprar a ICR aqui logo, ó Pimba Comprei a ICR Ó, tem 5 Olha lá Ha, 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 moleque 3 mil créditos Uh, uh, uh Beleza, tá aí Eu acertei na mosca, velho Na mosca Bora lá É... Tem também aqui uma escopeta A BY-15 Essa pistola tá muito bonita também Tá? 3 mil créditos Que pistola bonita Ó, show de bola Essa camuflagem É... A BK-57 Meteoros também A KS-74U Também muito bonita, tá? É uma coisa de futebol americano, né? Uma bola de futebol americano Ó, show de bola E algumas coisas aqui, né? Já são repetidas na loja Beleza? Vocês já conhecem já É... Outra coisa também Deixou aqui nas lojas Vai chegar uma nova caixa Uma nova loot box, né? Tem que ter loot box Sem loot box Não é call de mobile Mas tá melhorando Graças a Deus Tá melhorando É... Uma nova caixa aqui Com a caixa da Season 3 Com a XPR-50 Geométrica Bonita Mas eu não curto muito a XPR Quem curte a XPR Vai se amarrar Porque ela tá bonita demais Tá uma XPR futurística Bem da hora Aí, ó Bonita Show de bola, mano E também Uma AK-117 Medieval Bem bonita também, ó Caixinha nova que vai chegar Bonita, né? Bonita Bonita Danadinha é bonita, né? Quem curte uma caixinha Em loot box Vai se amarrar, hein? A DLK-33 também, ó Bem bonita Ó, show de bola Bola Ali, o dourado O cano da arma dourado O bipé também ali Dourado O scopezinho Bem bonito O scope da arma ali Pra quem curte, né? Prato cheio Beleza? Show de bola Caixinha também Da Season 3 aqui Uma Platinum Crate Ah, tem uma coisinha aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que eu achei interessante Muito interessante Daqui a pouco eu mostro E outra caixa também, pessoal Que vai chegar aí É a caixa da Season 3 Platinum Crate É... É uma caixinha Da Season 3 Que vai vir com a ICR Lava Uma arma que tem Uma lança-granada Na parte de baixo Vou explicar pra vocês Como é que funciona Daqui a pouco É... Tem também aqui Uma arma nova Uma KRM 262 Lava Uma BK57 Uma Arctic .50 Tem também Uma M4 LMG Também da hora E outras coisas Aqui nessa caixinha Tranquilo? As caixas aqui São repetidas Já tem na versão Global As demais Mas essas são as duas Novas caixas Que vão chegar aí Junto com a atualização E pessoal Falando sobre a ICR Lava Como é que ela vai funcionar? Tá? No multijogador Não vai ser possível Usar o lança-granada Tá? Senão seria muito OP Esse lança-granada Será exclusivo Do modo Zombies No modo Zombies Você sim Poderá utilizar O lança-granada E vai ser bem idêntico Aí A habilidade de operador Que vai carregando E você vai poder utilizar Ela lá no modo Zombies Tranquilo? Esse lança-granada É exclusivo Do modo Zombies Outra coisa aqui Bem interessante Tá? Bem interessante demais Eu ganhei aqui Quando eu loguei Espero que tenha isso Na versão Espero que tenha isso Na versão Global Tá? Eu ganhei aqui Um Profit Um Profit Ganhei também Uma Isso Durante Cinco dias Ganhei um Profit Durante cinco dias Pra utilizar o Profit Ganhei também Um LK24 Royal Crimson Também Bem da hora Ganhei uma mochila E ganhei também Um Machado de Combate Mas o Machado de Combate E a mochila São definitivos Jóia Pra quem não sabe Vai ter como lançar Usar como Utilitário Como melee O Machado No lugar da granada Você vai poder tacar O Machado Em cima do seu adversário Já gravei um vídeo Falando sobre isso Outro evento Também interessante Pessoal Esse evento De convidar amigos Para jogar Conforme mais amigos Vocês chamarem Para jogar Mais recompensas Vocês vão ganhar Bem da hora A primeira aqui Você ganha Dez tickets E esses dez tickets Te dão direito A abrir uma caixa Uma caixa Golden Crate Então uma caixa paga Aí depois 40 amigos Você ganha Uma caixa Plátidum Uma caixa paga Também E 90 amigos Uma AKS 742 Glacial Creio que seja isso 20, 40, 90 As pessoas Utilizarem o seu código Vocês vão ganhar Isso aqui E também Outra coisa interessante Conforme Um amigo seu Que você chamou Ele for subindo De nível Também você ganha Recompensa Bem da hora Esse evento aqui Bacana Bem da hora Então Bem legal Essa questão de tickets Estava faltando No jogo No código Probe de mobile Tem esse negócio De abrir caixa De juntar as tickets E é bem bacana Creio que Mais eventos Com essa questão De tickets Irá chegar Aí no código mobile E outra coisa Também pessoal A interface Dos eventos Mudou Não é mais aquela Antiga Que você ficava Passando para o lado Agora é assim Desse jeito Está vendo Você vem aqui Tem esse aqui Por tempo limitado E tem das partidas E você pode selecionar Aqui o evento Que você quer ver Como é que está o progresso Tranquilo? Outra coisa também Pessoal É a ranked Não mudou ainda A temporada Vai acabar Dia 19 Agora De janeiro Também às 21 horas Pode ser que chegue antes A nova season O season pass Junto com a nova temporada Para vocês verem Está repetido ainda Tanto no multijogador Como no barrel royale As recompensas Ainda são as mesmas Não mudou Na dica Tranquilo? Na dica Na dica Jóia? E aqui pessoal No multijogador Algumas coisas também Chegaram de novidades Um novo mapa Strapyard Já chegou Na atualização Irá chegar junto Com a atualização E também O novo modo Rapid Fire Eu gravei esse modo Aqui no canal Muito bacana O modo aí Onde os Scorestreaks A habilidade do operador Eles carregam Bem mais rápido E fica uma coisa Bem insana A partida Fica muito louca A munição da arma Não acaba É uma coisa Absurda mesmo Fica bem da hora É um modo bem divertido E o novo mapa As preprares do Modern Warfare 2 Também estará disponível E no Team Deathmate CDM O Takeoff Está de volta Mas vem com um offline Caso vocês queiram baixar Tem a suspensão também Tem essa diversidade de mapa Bastante mapa No TDM E o Takeoff De volta Outra coisa também Na ranked Nas partidas ranked Do multijogador Agora será Possível Vocês aí Escolherem O modo de jogo Eu não sei se isso é bom Ou é ruim Deixem nos comentários O que vocês acham Sobre isso Vai ter como escolher Tranquilo As opções De jogo Aqui está o Randal Mas tem como você escolher Depois que vai subindo ali De patente Você vai poder Escolher os modos de jogo Tá Aí no modo Zombies Pessoal Ainda não foi Disponibilizado O novo mapa O Night on the Totten Só tem o Shinonuma Então por enquanto O novo mapa Zombies Também não veio As recompensas Por enquanto ainda São as mesmas Porque O novo mapa O Night on the Totten Não veio Quando chegar O Night on the Totten Com certeza Vai chegar O novo personagem Que é o Nikolai Belinsky Beleza Por enquanto Tem aí só o personagem O Tank Tampson Tá Mas depois Essas recompensas Elas serão aí Renovadas Com o novo mapa O Night on the Totten Que vai chegar Para o Call of Duty Mobile Modo Zombies Beleza E aqui no Battle Royale Pessoal Eu joguei o Battle Royale Aqui Eu tentei Ver se eu consegui Achar aquela Casa futurística Mas não apareceu Na partida Vamos ver aqui No Loadout Loadout Vamos ver se tem a classe Eu tenho aqui A classe Trap Master Beleza Vai chegar em breve Como forma de evento Beleza Ah outra coisa Que eu não vi também No Multijogador É isso aqui Multijogador Score Streak Já tava pulando isso já O Goleza Tá aqui Também já está disponível O novo Score Streak O XS1 Goleza O Goleza Vou falar aí Em inglês Também pessoal Vendo o Battle Royale Aqui O modo Warfare 20 vs 20 32 dias Disponível Muito bacana esse modo Eu já expliquei São 20 de um lado 20 de um outro Você cai de um lado Do mapa O time adversário Cai do outro E depois vocês se enfrentam E o time completar 100 kills Primeiro sem abate Ganha a partida Se você for abatido Você for eliminado Você volta novamente Para a partida Show de bola Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Com mais vídeo Essa é aqui A nova atualização Do Call of Duty Mobile Que está prevista Para chegar hoje Às 21 horas Horário de Brasília Na versão global Beleza Se curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Aquela força para mim dos games Tamo junto Valeu Falou É nóis Até a próxima Falou